Olá amigos da TV Impacto, como é que vocês estão? Primeiramente eu quero dizer para você seguir e compartilhar a nossa página. Outubro chegou e é considerado o mês rosa, o mês das guerreiras. E para falar conosco sobre esse tema muito importante, trouxemos a jornalista Leíria Rodrigues. Seja bem-vinda Leíria. Ah, eu que agradeço. Olá pessoal, é uma alegria estar aqui e do lado de uma mulher tão forte, tão guerreira também que é a Vandre. Conheci pequenininha, olha, pequenininha, mas ela é grande nesse talento e a gente se encontrou no rádio, né Vandre? Você aos 12 anos de idade e eu, calma, ainda era bem jovem, né? Mas é uma alegria de estar aqui com você hoje, de saber que hoje você é uma comunicadora e traz ao debate na TV Impacto um tema tão importante, uma abordagem tão importante, que é quando a gente chega no outubro, né? No outubro rosa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e é uma honra estar aqui com você. Ô Leíria, muito obrigada por seus elogios. É verdade, a história é longa. Foi o Projeto Rádio pela Educação que me trouxe até aqui. Então, grata mesmo por essa consideração. Muitos ensinamentos eu tive no decorrer. E hoje, como você já falou, é um tema de extrema importância para você, mulher, para nós. Porque o outubro rosa, ele é considerado um mês de alerta, porque não é simplesmente um combate contra um câncer. Tem uma história no decorrer dessa situação, da descoberta, da cura e daquele tratamento que é psicológico e da saúde também, né Leíria? E a Leíria, ela é uma das idealizadoras, não é isso? Do Casa Rosa, que é a Associação Amigos do Peito. Leíria, você já enfrentou essa batalha que eu acredito que não tenha sido fácil, né Leíria? Conta pra gente como é que foi esse processo da descoberta. Tem pessoas ali que elas não têm aquele conhecimento, né? Como é que eu vou fazer? Será que no autoexame eu consigo me explicar? Conta pra gente, Leíria. A gente costuma dizer, né Evandra, que o cuidado é de outubro a outubro, né? Mas outubro é aquele mês que chama a atenção da gente por uma série de fatos que já aconteceram, né? E quando a gente recebe realmente um diagnóstico de câncer, ainda assusta muito, né? A gente ainda tem aquele choque, né? A gente ainda fica impactada. Receber um diagnóstico de câncer no auge muitas vezes da juventude, no auge de muitos projetos, assim como foi a que aconteceu comigo, né? Isso foi em 2012. Graças a Deus estamos aqui hoje falando sobre isso. Como você disse, falávamos de tantas coisas, né? No rádio pela educação. E hoje nós estamos aqui nos encontrando. E eu sou assim muito grata, porque há 10 anos, justamente há 10 anos, eu recebia o diagnóstico de câncer. E eu estava com 37 anos, com os meus 4 filhos, sendo que os gêmeos ainda nem tinham 2 aninhos, né? Eram muito pequenos. E eu lembro que quando eu recebi, passa-se um mix de sentimentos, vem tanta coisa tona, vem o medo, vem a morte, vem a família, vem os amigos, vem o trabalho. Você não sabe o que fazer, né? É como muitas mulheres dizem, então, André, cai o chão, assim, parece que sai o teu chão e aí tu ficas ali caindo, 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 até de fato você se dar conta e que você precisa se preparar para essa grande jornada, né? É uma jornada que te desgasta emocionalmente, que te desgasta psicologicamente, fisicamente, porque acontecem muitas transformações físicas. No meu caso e no caso de muitas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama, né? E especificamente falando, a gente, em muitos casos do diagnóstico, a gente tem que fazer a mastectomia, que é a retirada, né? Há muitas mulheres que não precisam fazer a mastectomia, né? E há a retirada apenas do quadrante, que é o local do nódulo. Mas no meu caso eu retirei toda a mama esquerda na época, né? Eu tive que fazer uma mastectomia radical, que é a mastectomia total, e coloquei uma prótese na época por conta das situações mesmas físicas e da pele. E dois anos depois eu descobri um outro câncer na outra mama, né? Não era metástase, graças a Deus, não era um processo migratório do câncer, né? Mas era um outro tipo de câncer. E me assustou também, eu disse, poxa, e agora, né? Já tirei um peito, e agora? Vou ficar despeitada de vez. E aí o médico virou pra mim e disse, olha Leíria, no teu caso, tu tivesse um câncer muito agressivo, que tal a gente fazer a retirada da outra mama? Eu disse, ótimo, vamos lá, né? Vamos retirar, vamos retirar. E retiramos a outra mama direita, coloquei uma prótese também, eu costumo até brincar, Vanda, porque os peitos já eram bem arriados na época, né? E os peitos ficaram até bonitos com as próteses, ficaram mais levantados. Mas aí eu decidi não fazer, naquela época, a reconstrução total. Coloquei, mas ficou uma parte sem bico, uma parte torta, uma parte pra cima, outra parte pra baixo, né? Mas eu queria mesmo era voltar pra casa, né? Eu queria viver, eu queria voltar pro trabalho. E aí acontece, assim, é um mix de sentimentos, né? As mulheres que passam, Vandra, sabem muito bem, né? E as que não passam também, assim como você, a gente acaba sentindo. Muitas vezes a gente tem histórias de amigos, né? De mulheres na família, de mulheres próximas, e a gente acaba sofrendo junto também. Você coloca a água no lugar da outra, né? Leíria, e você também, foi preciso fazer esse tratamento logo, fazer a descoberta? O não, eu tomei-se riar, não é que é longe de casa, longe da família, que foi em bela? É, porque assim, o nosso hospital ainda tava começando, né? E aí eu tive uma grata felicidade que tinha o plano da empresa onde eu trabalhava, e me permitiu sair daqui pra fazer o tratamento fora. E eu lembro que foi muito difícil, mesmo tendo essa grande ajuda, esse grande apoio da família, dos amigos, né? Porque eu comecei a contar pra todo mundo, isso é muito importante também. Eu sei que a gente age diferente, né? Todas nós, quando recebemos um diagnóstico, então tem muitas que se fecham, tem muitas que acolhem pra si. Mas eu digo pra você, compartilhe, né? Compartilhe, partilhe a sua dor, partilhe a sua necessidade, isso ajuda muito. Você não se sente sozinha, né? Como você disse, há uma empatia, há uma rede de apoio, de solidariedade. E na época eu fiz isso. E aí eu fui pra capital do estado, onde eu fiquei em sete casas de apoio, que eu costumo dizer assim. Não foi em casas de apoio propriamente dita, de municípios, né? Mas foi de amigos que eu conheci na jornada, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, né? Que me acolheram em suas casas, e também de amigos. E aí eu digo sempre que essa rede de apoio, ela faz toda a diferença na vida da gente, né? Imagine você receber um diagnóstico de uma doença que é difícil, que você não sabe como é que vai ser o teu tratamento. Eu tive que passar pela quimioterapia, eu fiz 38 sessões de quimioterapia, 25 de radioterapia, ao longo da jornada das duas mamas. Depois eu tive que retirar a tireoide, e por último eu tive que tirar o útero e os ovários, ainda por conta do tratamento oncológico, né? Então, passar por tudo isso deixa muitas sequelas emocionais. E se você não tiver esse apoio, essa rede, de fato, se você não se sentir acolhida, amada e respeitada também, porque nós mulheres, nós ainda sofremos muito preconceito. Conheci mulheres que ao longo da sua jornada oncológica, os ditos companheiros, parceiros, deixaram essas mulheres. Quando elas retiraram a mama, né? Conheci muitas histórias ao longo desses 10 anos. Mulheres que não abraçavam os seus filhos porque achavam que o câncer pega, né? Mulheres que se fechavam, se deprimiam, porque achavam que o câncer é uma doença, muitas vezes, sabe? É pecado. Mulheres que achavam que mereciam ter câncer porque era castigo. Então, gente, há muitos mitos que destroem o emocional das mulheres ainda. Há muitos tabus, há muitos preconceitos que precisam ser quebrados. Em pleno século XXI, a gente ainda se depara com mulheres que recebem diagnóstico de qualquer jeito. Você imagina uma mulher chegar no consultório e o médico perguntar se ela sabe rezar, se ela tem alguma religião, porque ela está com câncer, né? Como se não houvesse mais uma oportunidade. É como se estivesse dando uma sentença de morte para essa mulher. E vale ressaltar que a Casa Rosa, ela ampara essas mulheres que, como você fez lá há pouco, sofrem esse abandono da família, do marido. E etc. Eu estive conversando ontem no portal aqui do Impacto com a Adelane. Adelane? Isso mesmo. Que é a diretora presidente. Que é a nossa assistente social e hoje presidente da associação. A respeito desses itens que você citou, que é de super importância para a nossa sociedade, para quem está assistindo. E eu acredito que a TV Impacto vai além também para passar essas informações. Então, essa é a grande importância, né, Leila? Está repassando, está informando o porquê da Casa Rosa. Como eu falei logo no começo, você é uma das idealizadoras. Como eu não podia acompanhar o seu histórico. Foram quatro anos de batalha. Então, daí eu acredito que tenha nascido, crescido esse projeto. E está dando esse suporte, não é? Para essas guerreiras. E são as mulheres que estão enfrentando o câncer. E, gente, tem cura, sim. Tem cura, graças a Deus, né? Eu me sinto curada, né? De vez em quando eu pego um surtinho ali, né? Já estou indo agora de novo. Aliás, eu vou ficar, né? Não estou indo para fazer um exame, mas agora a prótese rompeu, né? E eu vou tirar a prótese. Além desse desgaste todo, daqui a pouco eu já vou passar por outro procedimento de novo, né? Eu espero, como você disse, muitas se curam. Há muitas chances de cura. Aí eu me sinto curada. E faz parte do processo a jornada oncológica, né? De você estar se cuidando. Agora mesmo eu estou passando por uma outra cirurgia. Vou retirar as próteses porque estão rompidas, né? Que faz parte também do processo clínico das próteses. Mas a Casa Rosa, ela surge, como você disse, dessa grande solidariedade, dessa corrente. De entender que o apoio, nesse momento, é fundamental. E mulheres que, muitas vezes, não têm onde ficar, né? Mulheres que, às vezes, encontram a casa de apoio do município lotada, não tem vaga. E aí, quando a gente pensou na Casa Rosa, era uma casa diferenciada, né? É uma casa que acolhe só mulheres e suas acompanhantes, com os mais diversos diagnósticos de CA, de câncer. E é uma casa que tem uma missão muito árdua. Infelizmente, hoje é uma casa que vive do apoio somente das doações, né? De cidadãos e cidadãs, até famílias que já perderam algum ente querido ou que passam pelo câncer. E, infelizmente, não temos recursos advindos de governo ainda, né? Estamos ainda nessa luta. Mas, como política social, a gente vem fazendo um papel, ao longo de seis anos, acolhendo mais de 100 mulheres do Baixo Amaçomas, né? O perfil dessas mulheres é como a Adelaine relatou para você. São mulheres que não têm onde ficar, são mulheres que, muitas vezes, não têm nem com quem ficar, né? Vêm com uma vizinha, vêm com uma comadre, porque, às vezes, a família não tem condição de dar esse apoio, nem financeiro, nem emocional. São mulheres que, muitas vezes, ainda não receberam ajuda do município para vir, né? Vêm com a cara, eu digo sempre, vem só com o diagnóstico na mão, a cara, a coragem, e, muitas vezes, até sem coragem, né? Porque não sabem o que vai enfrentar, vem com medo, mas vem. Eu digo, olha, tem que vir, tem que vir com medo mesmo. E aí, quando chega na casa, vê outras mulheres que estão passando pelo tratamento, entende que não estão aí sozinhas, entende que há uma rede de apoio para te amparar, para te dizer, olha, eu estou aqui do teu lado, vai dar tudo certo, né? Eu passei por isso, você vai superar, é uma fase e vai dar tudo certo. Vai cair o cabelo, vai cair o cílio, vai cair tudo. Mas não pode cair, né? A vontade de me ver, a vontade de voltar para casa, né? Eu sempre pensava assim, logo eu vou voltar para casa. E eu vinha sempre para casa e voltava e vinha sempre para casa, né? E eu acho que elas são movidas com esse sentimento mesmo, dessa volta para casa. Voltarem bem, voltarem curadas, voltarem felizes, né? Esperançosas. E a Casa Rosa, realmente, às vezes a gente olha para trás, Vandra, e diz assim, nossa, como valeu a pena até ter câncer? Eu faria tudo de novo. É, de superação, né? Então, eu costumo sempre dizer, né? São marcas de vitória, são marcas de conquista. Há mulheres que gostam de reconstruir, que colocam prótese, que se sentem poderosas, né? Eu tenho várias amigas que reconstruíram depois, estão com o peitão, assim, bem poderoso. Eu, porque eu ainda estou assim, sabe? Eu fiz uma reconstrução parcial, vou tirar agora até o médico meu, ele é espantado, você não vai colocar de novo? E a pele que cobre? Não tenho nada além da prótese. E a pele que cobre a prótese? Eu digo, doutor, tire tudo, né? Vai tirar até a pele agora. Depois eu faço uma tatuagem, coloco flores, né? Faço uma homenagem, sei lá aí. E tem mulheres também, assim, super guerreiras, né? Que eu quero frisar aqui, que são as mulheres vitoriosas. Elas também estão fazendo um ensaio maravilhoso de lingerie. Que eu até disse assim, faltou eu fazer um ensaio de lingerie. Na verdade, aquele ensaio das fotos, Amanda, com o Marcos Bentes, né? Com o Marcos Bentes, nosso amigo. Com a Claudinha, a Claudinha Vilas Boas. Foi realmente pra chamar a atenção, né? Que mesmo que você tenha passado pelo câncer, que você veja essa marca como uma marca de alegria, como uma marca de vitória. Eu adoro essas marcas, né? Eu amo essas marcas e se eu pudesse, eu andava pelada aí, só pra mostrar, né? Mas aí ainda não dá, né? Ainda não é lei ainda, né? Aí eu me taquei lá pelas matas com o Marcos Bentes, lá pra praia do Saulo, pra gente fazer essas fotos. E pra dizer pra gente que não há, como você disse, não há mais alegria do que superar as dores, do que superar as tristezas, né? A lágrima, né? A dor, a medo. Tinha medo de morrer, tinha medo de não voltar, tinha medo de não ver meus filhos crescerem. Hoje, eu sempre dizia assim, doutor, pelo amor de Deus, olha, eu ainda tenho quatro, eu vou deixar esses quatro aí na sua porta. Ele, não, então bora cuidar, pelo amor de Deus, bora cuidar. Vai ficar boa. Eu digo, pois é, eu vou ficar boa sim. E aí eu digo pras mulheres também, tenham esse sentimento, né? Tenham esse sentimento de que a vida não para. Não para. Vai ser difícil, vai ser duro, vai ser árduo. A Casa Rosa tem mulheres fantásticas, que continuam com esse trabalho. Que continuam, nem nem trabalham com essa paixão de amor, de servir, de ser voluntária. Lá nós não temos nem uma funcionária, né? Nós ainda caminhamos com ações, com doações. Como você sabe, a casa é uma casa alugada, que vive do apoio dos parceiros locais, dos amigos da Casa Rosa, mas a gente consegue abrigar essas mulheres. Eu lembro que a primeira mulher que nós abrigamos na casa, a casa não tinha praticamente nada. E aí, quando nós resolvemos alugar a casa, com apoio de uma clínica local e de um médico local, que você conhece, o Bruno Moura, ele dizia assim, vocês são muito... Eu acho que ele queria dizer malucas. Sou rosa. Malucas boas. Boas malucas, né? Mas ele dizia, se vocês são muito ousadas, eu não acredito, mas eu estou nessa com vocês. Aluguem essa casa aí que eu estou dentro. Gente, nós alugamos essa casa sem entender, né? O que que nós iríamos... O que viria pela frente, né? O que viria pela frente, né? Nós passamos muito perrengue, né? E aí, quando essa mulher chegou do interior de Altamira, com o câncer de mama muito avançado, inclusive, a ela eu dedico o outubro rosa e a todas as mulheres, porque a Maria de Fátima, ela se foi, né? Mas deixou uma grande lição. Deixou uma lição. Foi a primeira acolhida. Foi a primeira que disseminou que a Casa Rosa era uma casa amorosa, uma casa de amor, de acolhimento, de solidariedade, né? De luta, de alegria, que não tinha nada de tristeza, porque às vezes a gente pensa, ah, eu não vou lá na Casa Rosa, porque deve ser triste, né? As mulheres estão com câncer. Mas não. É muita alegria, muita vontade de viver, é muita força, muita esperança. Leíria, só uma pergunta a respeito do diagnóstico. Você acredita que a mulher, ela possa estar com o câncer, sem sentir nenhum sintoma? Pois é. Inclusive, eu ia te falar, né? Quando você tocou na demora do resultado do diagnóstico, porque tem vários fatores, né? Eu não sou especialista, mas como paciente oncológico, eu sei te dizer com toda a propriedade, né? Que a demora do diagnóstico faz toda a diferença. O câncer, ele não espera. Embora o nosso Sistema Único de Saúde, graças a Deus, é considerado um sistema muito avançado da saúde pública em todos os países, mas é uma demora muito grande, né? E aí, há essa burocracia, essa espera, como você falou, pode estar ali há muito tempo e pode também vir à tona, dependendo do tipo do câncer, vir de uma forma a florar com muita rapidez, né? Não se tem ainda um diagnóstico preciso que se diga quanto tempo você está ali, né? Com o câncer, né? Eu ainda não sei se tem. De repente, algum especialista depois pode entrar em contato ou comentar aqui na TV. Mas, até então, não se sabe com precisão, né? Um... A data, né? O tempo, o período que você tem. De repente, quando eu descobri, eu já tinha há um ano, dois anos, três anos, e aí, dependendo do tipo de câncer, é que é traçado o teu tratamento oncológico, né? O meu era um câncer, um R2 positivo, muito agressivo, e teve que também ter uma agressividade muito grande, com a retirada de toda a mama, enfim. Mas essa espera, realmente, é o que a gente vem lutando muito, né? Com as organizações da saúde, principalmente até uma bandeira de luta da Casa Rosa, para que a gente minimize isso. Para que as mulheres não tenham medo. Para que façam o mínimo possível de rastreamento do diagnóstico, né? E o Outubro Rosa é para isso, para te chamar, para te convidar, não só fazer o autoexame, que ajuda muito, né? O toque, o autoexame, e aí você vai no posto de saúde, tem mulheres que ainda têm medo. Ai, sente um negócio... Não, não, pelo amor de Deus, eu não posso, de repente já é um câncer. E se for? Você pode ser salva, né? Você pode ter um tratamento, eu tenho várias amigas que descobriram muito no início, né? Segundo o diagnóstico, era um tipo de câncer muito, muito bonzinho, bonzinho, e elas não retiraram a mama, não fizeram quimioterapia, tem outro tipo de tratamento oncológico. Então, queridas, não percam tempo. Se cuidem, se amem, né? A gente sorri, a gente sorri, mas a gente chora muito, né? Então, eu não quero que você tenha um tratamento desgastante, que você retire sua mama, que você tenha a vergonha, muitas vezes, de andar careca, como muitas mulheres. Eu não tive nada disso, né? Andei com muita leveza, com muita alegria. Mas tem muitas mulheres que passam e sofrem muito, né? E a gente precisa respeitar esse sofrimento. E a gente precisa estar lado a lado. Então, é melhor realmente prevenir do que passar por tudo isso, né? E, às vezes, não ter condições de lutar, não chegar na sua vitória e ter que desistir no meio do caminho, né? Leíria, desde já, eu quero agradecer a sua participação aqui na TV Impacto. Eu que agradeço, Vandra. É uma alegria muito grande. É uma honra de estar aqui do teu lado, né? Depois de tanto tempo, de saber que você, hoje, é uma jornalista que se preocupa também com as causas da mulher, com as causas da saúde e a TV Impacto também. Muito obrigada. E a gente espera que a gente se encontre mais vezes, se cuide, né? Todo mundo tem peito, né, gente? Então, quem tem peito, se cuida. TV Impacto, trazendo informações pra você. TV Impacto, TV Impacto, TV Impacto, TV Impacto, TV Impacto. Tchau, tchau, tchau.